Bom, agora a gente tem que te ajudar a conseguir usar sua imaginação. Tá pronto? Tô pronta. Então vamos começar. Fecha os olhos. Ah, isso vai ser demais. Sim. Então você vai começar a imaginar um portal. Um portal? Calma, a gente vai te ajudar. Tá. Ele é grande e... É tipo um funil. Não, melhor, um redemoinho que vai abrindo bem na sua frente. E ele é brilhante. E cintilante. Tá conseguindo imaginar? Tô. Mas não tá acontecendo nada. Calma, Julie. Continue a imaginar, vai. Não para. É, você consegue. E esse portal vai aumentando, aumentando, aumentando cada vez mais bem na sua frente. E ele é muito, 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 muito brilhante. O portal tá abrindo. Onde? Você tem que abrir o olho pra poder ver. Isso é real? É real. Deu certo. Julie, você conseguiu. Uau. Não, isso aqui não pode ser real. Mas é. E será que eles também tão vendo? Não. Foi só a gente que imaginou. E como já somos expertos em abrir o portal, a gente só te deu uma forcinha. Agora é a parte mais divertida. Passar pelo portal. É só entrar. Entrar aí? E o que que acontece depois? É bom e grado. Entra pra você ver. Você vai sair lá no MDI. E vai logo porque a Julie já deve estar te esperando. Vem, gente. Vai lá. 3, 2, 1. Tchau! Caramba, que lugar é esse? E essas roupas? Parece até uma roga, sei lá, coisa de gringo. Uau! Uau! Eu nem acredito que deu certo. Eu nem acredito que deu certo. Tá. Mas cadê o Romeu? E onde será que tá a Julie? Julie? Julieta? Eu nem acredito que deu certo.